Olha que coisa mais linda gente, aqui TV Vaqueira sempre registrando a natureza, aqui é meio a rua, olha as motos passando ali, encontramos esse animalzinho, olha que lindeza, vamos deixar ele descansar, olha só para os nossos amigos e amigas, sempre nos acompanha, a gente está usando uma luz, mas dá para ver direitinho, ele é bem grande, está enroladinho aqui, olha que lindo, estamos aqui no escuro, olha que lindo, vamos deixar ele descansar, TV Vaqueira, no sertão, se liga aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.